Olá, estou de volta com mais uma vídeo-aula para o curso de Cpanel. Nesta aula, você vai aprender a configurar respostas automáticas para os seus e-mails. Então, vamos lá? Mão na massa, vamos aprender? E o que seria a resposta automática para um e-mail? Vamos imaginar que você vai sair de férias por alguns dias, você vai se ausentar dos seus e-mails, ou você quer avisar as pessoas que a mensagem que ela enviou para você foi recebida, você pode criar uma resposta automática. Então, toda vez que alguém enviar uma mensagem para você, essa mensagem vai chegar na sua caixa de entrada, você vai enviar automaticamente, a ferramenta de resposta automática, melhor dizendo, vai enviar automaticamente para aquele remetente uma mensagem com o texto que você quiser, avisando que você está de férias, avisando que você volta em determinado dia, avisando que você recebeu a mensagem, que você vai responder entre 8 e 17 horas, a mensagem que você quiser. E como a gente configura isso? Há duas formas, você pode configurar no cPanel para todas as suas contas de e-mail, você vai criar para cada conta, é claro, mas você pode gerenciar todas elas utilizando o cPanel. Mas se você gerencia em uma empresa e você é dono de uma empresa, você tem acesso à conta do cPanel, e você não quer passar o acesso para os seus funcionários ou para as pessoas que vão ter contas de e-mail no seu domínio, você pode pedir para elas gerenciar essas respostas através do webmail, daí no caso elas vão acessar o webmail apenas do e-mail delas e vão fazer essa configuração. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma você configurar através do cPanel ou através do webmail, é a mesma coisa. Então, eu vou mostrar para você o atalho aqui no webmail e depois a gente vai lá no cPanel configurar. No webmail, aqui no menu do nome do endereço, você vai clicar uma vez, e você já tem a opção respondentes automáticos. Em algumas traduções, o nome pode ser respondedores automáticos, mas é a mesma ferramenta com os mesmos recursos. É só você clicar uma vez, e aqui você já tem a opção para você adicionar uma resposta automática. É só você clicar uma vez aqui nesse botãozinho, e aqui você já faz a configuração, que vai ser exatamente a mesma que você vai ver na sequência lá no cPanel. Então, eu já posso fechar aqui, você já aprendeu onde é, e esses campos você vai aprender a configurar no cPanel. Vou fechar, e aqui no cPanel, você vai navegar até as ferramentas de e-mail, e você vai clicar aqui na opção respondentes automáticos. Só repetindo mais uma vez, em algumas traduções, o nome pode ser respondedores automáticos. Vou clicar uma vez, e como você pode visualizar, é as mesmas configurações. Eu vou clicar aqui em adicionar respondente automático, e eu tenho aqueles mesmos campos. Vamos começar a preencher então? O primeiro campo, que é um seletor, é o conjunto de caracteres. Eu recomendo que você mantenha essa configuração aqui, UTF-8, para você poder ter os assentos e tudo mais aí, e não ter problema com a sua mensagem. Isso aqui você pode deixar na configuração padrão. Aqui em intervalo, é o tempo que vai levar entre uma resposta e outra para o mesmo endereço. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Alguém envia uma mensagem para você às 8 horas da manhã, então o sistema dispara uma resposta automática. Dependendo da hora que você configurar, vamos imaginar que você coloca aqui 24 horas. 24 é o número de horas. Então, o que acontece? Se essa pessoa, desse mesmo endereço de e-mail, novamente enviar uma mensagem para você no mesmo dia, às 9 horas, o sistema não vai enviar outra resposta, porque ele já enviou na mensagem anterior. Só no outro dia, 24 horas depois, se a pessoa enviar outra mensagem, então o sistema envia novamente uma resposta automática. Eu recomendo que você coloque nesse número aqui 72 horas. Não coloque 2, 3 horas ou até mesmo 24 horas, porque o seu endereço vai disparar muitas respostas automáticas e provavelmente vai ser listado como fonte de spam, pode cair em alguma blacklist e aí você ter problema depois para enviar mensagem. É interessante você colocar um período superior às 72 horas. Se você recebe muita mensagem, você precisa manter os seus clientes informados, seus fornecedores, tenta colocar pelo menos 48 horas, nada abaixo disso. Para esse exemplo, eu vou deixar aqui o 72, que é o número de horas. E aqui, eu vou configurar o e-mail que eu quero a resposta automática. Então, no meu caso, eu quero para a conta contato, arroba meu domínio ponto XYZ. Então, todas as mensagens que chegarem nessa conta vai receber essa resposta automática. Esse D é a conta que vai disparar a resposta automática. Eu sempre recomendo que você mantenha o mesmo endereço que foi enviado, assim você não vai confundir quem está enviando a mensagem para você. Então, você pode colocar aqui contato arroba meu domínio ponto XYZ. Claro que no seu caso, você vai colocar o seu próprio endereço de e-mail. Informei o e-mail completo, como domínio também, contato arroba meu domínio ponto XYZ. O assunto, você pode colocar RE, e na frente você pode preencher automaticamente com o assunto que a pessoa enviou para você. Nesse caso, você pode copiar aqui a função subject, vou copiar, e eu vou colar. Então, se a pessoa colocou lá assunto, reunião, então a mensagem de resposta para ela vai ser RE, dois pontos, reunião. Ele vai preencher automaticamente com o assunto que a pessoa colocou. É legal você colocar assim. Aqui no corpo, é o assunto da sua mensagem. Então, você pode colocar algo que avise as pessoas que você recebeu essa mensagem e o horário ou a data que você vai responder. Se for uma mensagem de férias, você pode colocar, olá, tudo bem, obrigado pelo seu contato, estou de férias, volto dia tal e responderei a sua mensagem. Se você quer avisar que a mensagem foi recebida, então você escreve alguma coisa como tipo, olá, muito obrigado pelo contato, eu recebi a sua mensagem e em breve eu vou responder. Você pode até colocar lá horário de atendimento, das 8 às 17 ou conforme você responde as suas mensagens. Para esse exemplo, eu vou colocar a seguinte mensagem. Eu escrevi aqui, olá, recebi a sua mensagem, estou de férias, volto dia 5 de nove de 2018 e responderei essa mensagem. Obrigado pelo contato e, atenciosamente, você pode escrever aí da forma que você quiser, como eu já mencionei. Aqui abaixo, tem o INICI e o PARI, que você pode personalizar uma data específica, para quanto tempo essa mensagem vai ser válida. Então, o INICI você pode deixar automaticamente, a partir do momento que você criar, essa mensagem já está valendo, né? Todo mundo que enviar a mensagem para você vai receber a resposta. Ou você pode colocar uma data personalizada, eu quero que comece na semana que vem. Então, como hoje é o dia 4, eu quero que comece na segunda-feira, na segunda-feira aqui, né? M de Monday, então eu vou colocar o dia 9. Então, a partir do dia 9 de julho, vamos configurar aqui a hora também. 8 AM, né? Então, a partir do dia 9 de julho, às 8 da manhã, essa mensagem começa a ser enviada para quem enviar mensagem para o meu endereço de e-mail. E quando eu quero que ela pare, nunca, então você deixa assim, nunca vai parar. E se você quer uma data personalizada, né? Como eu disse aqui, que eu volto no dia 5, então eu posso colocar para ele trabalhar até o dia 4. Então, vou colocar aqui 4 do 9. Aqui, até as... vamos colocar até a meia-noite, né? Vamos colocar aqui, então, 11 e 59 PM do dia 4, né? Então, a meia-noite do dia 5, a mensagem já vai parar de trabalhar. Configurei dessa forma e assim mesmo que eu quero, eu já posso clicar em criar ou modificar. Foi adicionado com êxito, tem aqui a confirmação, vou clicar em voltar para gerenciar. E eu já tenho a minha mensagem aqui na lista de respondentes automáticos, né? De respostas automáticas. Está aqui o e-mail, contato, arroba-meu-domínio, ponto XYZ. Está aqui o assunto e eu tenho as opções para editar, que eu posso fazer correções nessa mensagem, eu posso alterar o intervalo, posso alterar aqui o remetente, o assunto, posso mudar aqui o corpo, posso alterar a data. Depois é só clicar novamente em criar, modificar. Se eu quiser apagar essa mensagem, é só clicar aqui em excluir. Depois eu confirmo que eu quero apagar essa resposta automática. Vou clicar em voltar. E agora, eu não tenho mais nenhuma resposta na minha lista de respostas automáticas. Neste vídeo, você aprendeu a configurar respostas automáticas para os seus e-mails. Eu espero que você tenha gostado e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Aproveite e faça sua inscrição para você receber os novos vídeos e cursos aqui do canal. É só clicar no botão inscrever-se e depois ativar o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Nesse vídeo é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí